Há quem pensa que ser pai consiste apenas em dar vida a alguém Quem isso diz se esquece de ver que em tudo o amor vai além Há tantos homens que plantam sementes, mas logo depois abandonam as flores E há também os que encontram as mudas e as trazem para seus jardins E delas arrancam todo o espinho que a maldade do mundo plantou Todo aquele que não semeou, mas cuidou, replantou, também chamo de pai Há tantos pais que precisam ser mães, pois o mundo levou seus maiores amores E há tantas mães que precisam ser pais, cuja força braçal é a potência de seus corações E além de pais são heróis, combatendo as barreiras do mundo Trazendo sorrisos a seus filhos, é assim que se alegram Do que dizer dos que plantam e colhem Que cuidam do lar com zelo e paixão Então lamentam o seu ganha-pão Proporcionam ao lar com sustento e a união Tem seus momentos de raiva, mas nunca abandonam Sua vocação da divação Fazem da vida um serviço aos seus São imagens da paternidade de Deus Bem-aventurado por aquele que é pai Que se espelha no coração de Deus Bem-aventurado por aquele que ama da vida o amor Ser pai é um ministério de fé E o seu sacerdote dá fruto Quando aprende a ser pai, não já vê Bem-aventurado por aquele que é pai Que se espelha no coração de Deus Bem-aventurado por aquele que ama da vida o amor Ser pai é um ministério de fé E o seu sacerdote dá fruto Quando aprende a ser pai Com Jovem 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 O que é isso?